Futura mamãe, a barriga já tá marcando, já tá aparecendo, venha comprar linha íntima gestante aqui, pra você realmente ficar bem confortável. Agora, já se preocupando com um momento tão esperado na maternidade, uma linda camisola pra receber teu príncipe, a tua princesona. E toda linha infantil você tem aqui, com uma condição de pagamento muito boa. Isso, acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, no check-in ou nos cartões Visa ou Redicar. Agora, quem vem de segunda a sexta, tem promoção especial na forma de pagamento. Então, olha só, aproveita, viu mamãe, mesmo que o maridão não possa trazê-la durante a semana, tem uma perua que pode buscá-la, não é? Isso, no metrô Tiradentes ou na estação, lustreia, só dá uma ligadinha pra saber o horário, ele é gratuito, ele te pega e te leva de volta. E vem de carro, não achou lugar pra estacionar aqui? Tem 4, 5 estacionamentos próximos, de qualquer região que você esteja. Vem do ABC, vem pra Venda do Estado, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, vem pela Marginal, tem que aproveitar preço bom, porque além disso tem ótimas ideias. A linha prematura também, muito, pro bebê que nasceu um pouquinho antes do tempo, fica com aquele macacão sobrando, né? E além disso você pode ter o lençol solteiro ou o edredom, não é? Isso, nós fazemos sobre encomenda, combinando com o kit. Pra você colocar na cama do teu filhote mais velho ou até mesmo na cama da babá. E é claro, tudo, tudo, tudo pro enxoval do seu bebê tem aqui. E tem preço muito bom. É o conjunto bode, é o bode mais a calcinha saindo a 3,90. A cacharrel tá saindo a 4,90, eu tenho até o número 3. O macacão e o moletinho tá saindo a 5,90. E o plush tá saindo a 7,90. E além disso, olha, tem outros modelos pra você escolher, pro teu filhotinho um pouco mais velho, pra tua princesona. Venha pra cá, que é de segunda a sexta. De segunda a sexta, das 8h às 17h30. No sábado, das 8h às 17h e domingo não abre. Com a General Flores. 164 do Bom Retiro, o telefone é o 2206175. E tem o novo telefone, 3338. Mil. Guarda esse número, mamãe, 3338. Mil. É o telefone do lugar certo pra você fazer enxoval lindo, é aqui. Mil.